E aí E aí E aí E aí Eu acho isso muito ruim cara Você tem que ser obrigado a ir à tarde Fora do horário de aula pra poder fazer Educação física Não, o cara só tem preocupação com estudar Cara, o cara não é nada ruim não Tem que se ferrar Nessa época porque depois tem que trabalhar O cara não faz nada Só fica coçando Caralho Não é como eu penso É a verdade Você vai trabalhar no dia primeiro Qual horário que você vai trabalhar no dia primeiro? É fora do seu horário Então mano, fora do seu horário Essa geração é muito mimimi Tem que ir fora do horário Eu não vejo assim cara Não é matéria Não dá nota O horário de escola é o horário definido pela escola Você libra Então Só que assim A educação física recrova Ela é uma matéria Sim Então tem que ser dentro do horário de aula É dentro do horário de aula É dentro do horário de aula É dentro do horário de aula A escola tem horário de educação física separado É um horário de aula É dentro do horário de aula Eu também acho que é porque tipo assim Na minha escola Eu vou fazer a recuperação também à tarde E também horário de aula Porque você vai fazer a recuperação, tá ligado? Pensa da seguinte maneira É um horário a mais que as pessoas tem para ter uma outra aula melhor do que a educação física. Não. Eu ia deixar aqui, mas tudo bem. Carlos, se eu te mostrar o que eu fiz agora na cagada, malandro... Grava, grava e me mostra depois. É, mas não ia até ficar 3 na porta aqui. Carlos, eu preciso gravar essa porra, mano. Não grava. Caralho! Eu ia de... da quad, mas alguém pegou e peguei a... peguei a sua filha. Eu vou colocar a caixa de água. Eu vou colocar o contínio de biohazard. O contínio de biohazard container. Daniel, só pra mim ir consigo... Rodrigo. E... Caramba! Voltando... É... Só pra mim conseguir fazer um raciocin... Um raciocin muito bom... É... Se tiver um doce, alguma coisa assim Que você comer na sua infância Peraí, como é que é? Qualquer doce, qualquer coisa que você comer na sua infância Quantos doces? Não... O nome de um doce Puxa, o nome de um doce... Kinder Ovo Pronto... Depois não tem coisa... Eu vou lembrar desse trabalho Não, argomento É engraçadão Ah, nem tira, mano Nossa, que foder, mano Não tem coisa Agora... Não tem coisa Não tem coisa Não tem coisa O que é isso? O que é isso? O que é isso? E o Blazook? Oi. Pega ai o Lision. Não pode pegar, eu não vou jogar com ele não. Eu to jogando com o GSG e com o JTF. Ah sim. Pra ganhar os bônus. Uns bônus. Qual é Carlos? É... Eu entrei na sua conta lá e tal. E por que nos bagulhos da AlphaFake tem uns negocinho meio amarelo? Cara, eu não consegui te ouvir. Hoje... Hoje eu entrei na sua conta. E... Na AlphaFake assim... Tinha uns bagulho tipo, de bônus sabe? Por que você tem esse bônus? Eu acho que tá bom. Ai, entendi. Valeu, valeu. Tá me ouvindo bem? Carlos? Fala. Fala nada. Fala nada. Ó, pera ai. É, acho que assim tá bom. Sei lá. Hoje quando eu entrei na sua conta, eu vi que nos bagulhos da AlphaFake tinha tipo uns bônus, sabe? Por que você tem esse bônus? Que bônus? Tem uns bônus. Se você reparou? Ah, não. É do... É do... É do... É... Não é bônus da AlphaFake. É um... Ah, eu sei que eu ganhei coisa amarelo. Eu ganhei as roupas. Eu ganhei o primeiro uniforme deles. Dos personagens novos. Além dos... Além dos personagens, eu ganhei os uniformes. Ah... Eu ganhei uniforme e o capacete de todos eles. Os três. Oh, da hora. Carlos mais cruziu. 100 horas para acabar. Então, vamos lá. 1. Vídeo. Valeu, hoje. Primeira partida. Primeiro, o mapa novo. Aí, o de personagem novo. De headset ligado. E conversando com os gringos. Ah. Caralho. Foi foda hoje. O cara tava tentando falar comigo. Que o cara ia chamar pelo nome toda hora. Fox, Fox. É que pra eles é tranquilo, né? É um Fox, né? É. É como se fosse um... Quase universal, né? É. 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 No fim, esse mapa você já conhece bem. Mais ou menos. Eu consigo me locomover. Mano, quando você entrar no mapa novo, você vai falar... Carany, vai se f... Só tem dois lá, é isso? Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não.